E aí galera, tudo bem? Nós somos upmoto.com.br Esse aqui é o NASA 901, é um capacete da NASA que veio para revolucionar o mercado nacional Por que esse capacete vai revolucionar? Saída de ar dele diferenciada Entrada de ar diferenciada Entrada de ar no queixo Viseira interna, narigueira Olha os acabamentos desse capacete, que legal Aqui você aciona a viseira interna dele Muito leve, tá gente? Leve mesmo A forração dele é toda removível Bavete, fecho micrométrico Olha a forração, que legal Quem quiser vir ver ao vivo, a gente está na Paulista, 575 Esquina com a Brigadeiro, no segundo andar, sala 213 Quem quiser comprar pelo site é upmoto.com.br Ou pelo WhatsApp, 011-998-067042 Beleza? Galera, deixa um likezinho aí, fala se gostou do vídeo, se faltou alguma coisa, se faltou mostrar algo aí, tá? Se gostou também deixa um like aí, comenta aí, tá bom? Mas não deixa de interagir não, beleza? Abraço!